Ele pensa que é música, o que eu penso que é barulho Ele aplaude a roupa que desce no varão E chora em um vento fraco, quando a beijo na alegria A tchau pra sua bênção, o homem quase não Ele na cima, uma máquina que sempre flora Ele na cima, uma vida que sempre flora Ele faz carinho na geladeira, ele se assusta com caralho Tem medo de ter medo de gente, com o chabéu Gosta de tudo na cor do ar, mas tem de tudo na pesquisa Ele na cima, uma máquina que sempre flora Ele na cima, uma vida que sempre flora Ele na cima, uma máquina que sempre flora Pensa que aqui é música, o vento se quer é uma linda Pensa onde a luz vai ter que pensar, o vento é um dos meus E chora quando o vento vai, me canta o beijo pra mim E a tchau pra sua vez, a glória e a glória E a tchau pra sua vez, a glória e a glória, a glória e a glória E a glória e a glória, a glória e a glória, a glória e a glória E a glória e a glória, a glória e a glória, a glória e a glória E a glória e a glória, a glória e a glória, a glória e a glória E a glória e a glória, a glória e a glória, a glória e a glória E a glória e a glória, a glória e a glória, a glória e a glória E aí E aí